Na semana da melhor data do ano para o comércio varejista, será o primeiro Natal dos últimos dois anos, com a pandemia do novo coronavírus com regras mais brandas para a população. Quem gosta de ir ao shopping de Governador Valadares, por exemplo, deve se programar. A proximidade do Natal faz o movimento aumentar no shopping da cidade. A data é a mais importante para o comércio varejista. Nesta perfumaria, muitos produtos já em promoção. Desde a semana passada, do último final de semana, nós já percebemos um aumento significativo no movimento. E a gente sabe que até sábado, que é o dia 24, a tendência é aumentar ainda mais. Então a gente inclusive já orienta os clientes para não deixarem para a última hora, porque o movimento já está maior e a tendência é intensificar ainda mais. Nesta outra loja, apenas produtos femininos, como calçados e bolsas, para o dono, as vendas estão boas e podem melhorar com estratégias. A gente já vê esse movimento já na loja bem acentuado, então assim, a gente está acreditando muito nesse crescimento, a gente já vem com números já interessantes, então a gente acredita muito nesse Natal de 2003. A gente trabalha com a estratégia, uma divulgação bem feita, um mix de produtos que possa atingir todos os tipos de presentes, desde o amigo oculto até aquele presente para aquela pessoa amada. Então assim, a gente tem aquele, a gente tem um presente para toda a família. A pesquisa realizada pela Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, projeta que as vendas de Natal deste ano cresçam 20%, ou seja, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando era de 16%. Estamos com ótimas expectativas, expectativas bem positivas com relação ao ano passado. Depois de dois anos com um período bem complicado, nós voltamos 100% agora e nossos lojistas estão todos preparados com muitas opções de presentes para receber os nossos clientes. E para quem gosta de concorrer a prêmios, o Shopping promove uma campanha de Natal que vai presentear 60 clientes. A cada R$ 380 em compra nas lojas participantes, o consumidor deve seguir os requisitos e pegar um cupom no stand. Nós estamos com uma campanha de Natal, onde o cliente compra R$ 380 e ele pode concorrer a vale-compras de R$ 500, que é o abriu, achou, ganhou. Se ele abriu, ele achou, ele ganhou, ele pode já comprar mais presentes com esse valor nas lojas participantes da promoção. Ah, ainda tem um detalhe. É quase impossível ir ao estabelecimento e não deixar de visitar e tirar fotos com o principal personagem do Natal, o Papai Noel.